Bom dia, orecos e orecas de todo o Brasil, queridos do meu coração. Hoje eu tenho um recado bem rapidinho pra falar pra vocês. Se vocês já viram o nosso vídeo sobre valores, então vocês talvez já estejam se perguntando Ok, como é que eu descubro os meus valores? O que eu posso fazer sobre isso? A minha primeira resposta é não te preocupa, que logo logo a gente vai gravar mais um vídeo especificamente sobre isso, mas por enquanto tem outra coisa que você pode fazer. Existe um teste chamado VIA, Values in Action, literalmente valores em ação. Ele foi feito pra você descobrir um pouco mais sobre os seus valores. São 125 questões, então demora um pouquinho pra responder, mas eu te prometo que depois o teste em si te dá uma resposta com um PDF bonitinho pra você olhar. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você poder fazer o teste, e depois você nos conta o que você achou aqui nos comentários, beleza?